E aí gente, tudo bem? Eu sou o pastor Richard Guerra da Igreja Batista da Lagoinha e esse é o seu Lagoinha Células. O tema de hoje, Leandro, é Josué, Josué Socorre, Gibel. Nós estamos estudando o livro Josué, de Consolidada a Consolidador e na semana passada nós falávamos sobre essa aliança equivocada que Josué fez com os gibionitas e agora a consequência. A consequência é disso. Essa passagem que é muito interessante vai nos ajudar muito a aprendermos a utilizarmos as armas corretas. Nessa batalha se encontra em Josué capítulo de número 10. Acompanhem comigo. E disse o Senhor a Josué, não tenha medo desses reis. Eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jassar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Realmente o poder de Deus, a intervenção de Deus foi sobrenatural nesse episódio. Primeiro porque Deus não havia autorizado aquela aliança, mas como Josué empenhou a palavra, Deus foi fiel com a palavra em cima da aliança que Josué fez. E aí então os gibionitas foram atacados por vários reinos vizinhos, que se sentiam ameaçados por Israel. mas resolveram atacar os gibionitas, porque havia uma aliança entre os gibionitas e os israelitas. E estava claro que a derrota ia ser certa, porque se a noite caísse, o povo de Israel não tinha estrutura para continuar a batalha. De noite, eles não tinham equipamento, estrutura, experiência. E aí então concorreu o sobrenatural. Deus, vamos dizer entre as, parou o sol, né? O dia, deu seis da tarde, deu sete da tarde, deu oito da noite, você que reclama que era de verão, demora muito a escurecer, você tinha que estar lá esse dia para você ver, o sol parou. É verdade. Deus intervete de forma extremamente sobrenatural, mesmo ali com aquele povo. E antes da gente dar continuidade, a nossa multimídia, mãos à obra, a pastora Priscila Marques vai falar com você e dar uma dica de um quebra-gelo para a selva dessa missão. Vai daí, Pri! Pode deixar que eu vou daqui, pastor Richard. Então, pessoal, hoje a sugestão de quebra-gelo, a gente vai utilizar só um rolinho de barbante. Olha que legal. Todo mundo tem condições, né, de conseguir um rolinho de barbante. Isso é bem tranquilo. Então, essa lição, ela como a gente pôde ver, ela vai falar sobre Josué quando ele só corre de beão, né? Apesar do acordo que foi feito. Então é o seguinte, nós vamos fazer a dinâmica da seguinte forma. Uma pessoa, né, aleatória no círculo vai começar. Então ela vai pegar o barbante, segurar a ponta e jogar o barbante para qualquer pessoa do círculo. É importante jogar ou passar para uma pessoa que esteja mais distante. Então tem que puxar, né, para dar bastante espaço, né, para que ela possa arremessar ou passar para quem está mais longe, né? Então orientar para não passar para a pessoa do lado, senão a dinâmica não vai atingir o propósito. O lance aqui é você jogar o barbante. Então, cada um vai segurar a ponta e jogar de novo. Aí a outra pessoa que pegou vai segurar a ponta e jogar para o outro. No final, a gente vai perceber que vai ter uma teia, né, como se fosse uma teia, assim, formada no meio do círculo. Porque cada um vai estar segurando uma ponta do barbante, né, uma parte dele. Reflexão, né, gente? Nós estamos interligados. Nós somos um com o outro no corpo de Cristo. E por isso nós precisamos honrar as alianças que nós fazemos com as pessoas. Josué, ele honrou a aliança que ele tinha com o povo de Beonita, apesar das circunstâncias, né? Ele foi até o fim na palavra dele, quando ele fez aquela aliança com aquele povo. Então, ele decidiu honrar até o final aquela aliança. E nós aprendemos muito com isso, né? Nós precisamos honrar a nossa palavra, a nossa aliança, né, que temos com as pessoas, que temos com o nosso irmão, com a nossa mãe, com o nosso chefe, nos ambientes que a gente convive. Aí mesmo, no ambiente de célula, não é verdade? Então, isso é muito importante para a nossa vida. Quando a gente aprende esse princípio de honrar, né, o princípio de honra. Então, nada que a pessoa fizer, nenhuma circunstância, coisa nenhuma que a pessoa fizer contra você, pode te frustrar, te chatear ao extremo. Mas você vai continuar honrando a aliança que você fez com aquela pessoa lá no início. Ok? Então, vamos lembrar disso nesse quebra-gelo. Nós estamos interligados. Nós precisamos uns dos outros para caminhar em Cristo. Então, é com você, pastor. Obrigado, Pri. Valeu. Excelente dica. Eu vou fazer na minha célula. Eu vou fazer na sua também. Mas o que é isso, né? O que é a arma de Deus e a arma do homem? Trazendo o nosso contexto de hoje. A arma do homem é você tentar fazer aquilo com a força do seu próprio braço. Às vezes o cara tem um intelecto bem avançado. Ele fala, não, eu procuro por A mais B que dá certo desse jeito, desse jeito, desse jeito. Mas nós precisamos entender que quando entregamos a nossa vida ao Senhor, nós temos uma aliança com Ele. E a gente percebe nesse episódio, de fato, que dá para a gente ver claramente esse princípio da aliança que Josué teve com os jibionitas. Jibionitas mesmo. E Deus honrando essa aliança, Deus fazendo, Deus dando vitória, prometeu vitória. Porque o povo de Israel, o povo de Israel teve que ir lá defender o Senhor. O povo atacou Israel, atacou os jibionitas. Mas por causa da aliança. Por causa daquela aliança que nós falamos na lição passada. Se você não viu a lição passada, tem aqui no descritivo. Você pode ver aqui nesse link, lá na internet, essa lição. Nas alianças antigas, quando se faziam alianças de sangue, acontecia exatamente dessa forma. Quando se fazia uma aliança, era assim, olha, quem lutar contra você, está lutando contra mim também. E eu compro essa briga. Havia uma lealdade. Exatamente. E aí, então, nós temos esse, mais uma vez, como foi em Jericó, como foram os anos do deserto, Deus intervindo. O nosso Deus não é um Deus desinteressado, não é um Deus impessoal. Ele sempre que entende que é o momento. Ele entra na história do homem. E ele é o Deus da história. Isso é lindo. Não é assim, ó, você tomou essa decisão errada, fique pra lá com isso. Não, não faz isso. Deus, Ele olha pra luz. Mas Ele pode. Quando a gente reconhece o erro que nós cometemos e corremos, não de Deus, mas corremos para Deus, Ele vem, estende sua destra poderosa e nos concede vitória. Glória a Deus. Você quer entender mais o respeito desse Deus Todo-Poderoso e o que Ele pode fazer na sua vida de sobrenatural? Então vá na célula, Sassan Andrana, e participe desse estudo e você vai ser grandemente abençoado. Vai conhecer pessoas e vai ser uma experiência tão nova. Você que não está em célula, nós temos aqui os nossos contatos. Ligue, fale aonde você mora e nós vamos achar a célula bem pertinho de você. São esses grupos pequenos da nossa amada Igreja Batista da Lagoinha. E por hoje nós ficamos por aqui. Mas a gente se encontra na célula daqui a pouco. Que Deus te abençoe e até semana que vem com mais um Lagoinha Células. Se assim for à vontade, sim.